Foi aqui para o pronto-socorro do Hospital João Paulo II que Adriano Santana Valente, 24 anos, foi socorrido após ser alvejado com um disparo de arma de fogo durante uma emboscada na Rua da Paz, Beco, São Jorge, Bairro Floresta, zona sul aqui de Porto Velho. De acordo com a polícia, a vítima estava caminhando pelo referido endereço quando um suspeito armado saiu de um matagal e após avistar, Adriano efetuou um disparo que atingiu a vítima no tórax. Populares que presenciaram o crime socorreram o jovem aqui para o pronto-socorro João Paulo II. A vítima relatou para os policiais militares que atenderam a ocorrência que ele conhece o suspeito e que o nome dele é Jão. O mesmo é ex-marido da atual namorada de Adriano. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. As imagens são de Josinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.